E agora, o prêmio de O Homem do Ano, vai para Bruce Wayne. Apontido de pé? É por essa, eu não esperava. Mas eu aceito. E aceito tudo? Do you know who I am? Ah, o Alex. Vimos falar com o Lex Luthor. E você é? Sério isso? Chamando toda a Liga da Justiça. Oi, pessoal. Quer uma ajuda? Cadê o seu carro? Eu sou o Superman e esse é o Batman. Ah, tá. São sobrenomes? Um nome só mesmo, querida. Que nem Madonna.